Senhoras e senhores, o Sr. Presidente da República em exercício, Michel Temer. Excelentíssimo Sr. Príncipe Herdeiro Harkon, do Reino da Noruega, Sra. Embaixadora Hauden-Lick, Embaixadora do Reino da Noruega no Brasil, Sra. Mônica Meyland, Ministra do Comércio e Indústria do Reino da Noruega, em nome de quem tomo a liberdade de cumprimentar todas as demais autoridades da Delegação norueguense. Embaixador Sérgio França-Danese, Ministro do Estado, Interino das Relações Exteriores, Sra. Maria Emília Jaber, Ministra Interino da Agricultura, Embaixador Flávio Maciere, Embaixador do Brasil no Reino da Noruega, Senadores, Deputados, Sras. e Senhores. Eu gostaria mais uma vez de expressar a minha satisfação em receber em Brasília o Príncipe Herdeiro Harkon e sua delegação. Esta visita confirma a sólida natureza de nossas relações bilaterais e demonstra a amplitude e profundidade da parceria entre nossas sociedades. Parceria que tem se mostrado cada vez mais dinâmica, diversificada e mutuamente relevante. A cooperação bilateral abrange, sabemos todos, hoje áreas como energia, meio ambiente, educação, ciência, tecnologia, aquicultura e recursos da pesca, promoção da paz e dos direitos humanos. É de especial relevância nossa colaboração em temas de desenvolvimento sustentável. A Noruega confirmou seu apoio de primeira hora aos esforços brasileiros voltados à redução do desmatamento e se tornou o principal doador externo do fundo da Amazônia. Por isso, eu quero aproveitar mais uma vez esta oportunidade para expressar nosso reconhecimento à Noruega pela colaboração que dá esse fundo e também por ter recebido 400 estudantes do nosso programa Ciência Sem Fronteiras. E esperamos que a participação do país na segunda fase do programa, com ênfase precisamente no estudo de pós-graduação, seja ainda mais significativa e contribua para o aumento de projetos conjuntos de pesquisa e inovação em áreas de interesse comum. Eu não poderia, senhoras e senhores, deixar de mencionar o importante papel desempenhado pelas companhias e instituições de pesquisa norueguesas em setores como o de petróleo e gás e o de construção naval. O modelo de trabalho conjunto, que com o tempo tomou a forma nesses domínios de atividades, poderá servir de esteio para a elaboração de estratégias de cooperação igualmente produtivas em outras dimensões de nosso relacionamento. Essa cooperação terá impactos econômicos positivos, tangíveis nos estados e municípios que servem de base para essas indústrias, o que naturalmente levará ao fortalecimento da nossa federação. Por isso que o Brasil avalia como prioritário o reforço e a multiplicação dos laços econômicos entre nossos países. A presença norueguesa também é expressiva em outros importantes segmentos da indústria nacional, como do alumínio e dos fertilizantes. Crucial, aliás, para a sustentação dos níveis de produtividade da agricultura brasileira. Considero assim, auspicioso que o príncipe herdeiro se faça acompanhar de numerosa delegação empresarial. É nossa expectativa que sua visita possa impulsionar os investimentos noruegueses no nosso país. Acredito que a segunda etapa do programa de logística, de investimentos em logística, e seja exatamente o tipo de oportunidade que poderá elevar nossa parceria econômico-comercial a novo patamar e concretizar, assim, importantes potencialidades da nossa relação. É importante que o empresariado norueguês venha ao Brasil e conheça, de forma detalhada e abrangente, os projetos previstos neste programa de investimentos em logística. Portanto, de fora parte, há 150 empresas norueguesas que já se encontram no país. O nosso desejo é que em breve tempo, mais 50 ou 60 ou 70 empresas, possa também instalar-se no nosso país. Eu queria concluir, príncipe Harkun, sem fazer uma menção com tristeza aos fatos ocorridos em Paris, quando, com muita selvageria, se ceifaram vidas que fazem, com luto, praticamente o mundo todo. Não é sem razão que aqui no Palácio do Planalto nós fizemos colocar as cores da bandeira francesa para expressar o nosso sentimento de tristeza, juntamente com o povo francês. Portanto, neste momento, para finalizar, eu gostaria também de aproveitar nosso encontro. O senhor estará no Rio no dia de manhã, mas para convidá-lo a vir a Brasil em 2016, por ocasião dos Jogos Olímpicos. Eu ergo um brinde à amizade entre o Brasil e a Noruega.